Pessoal, eu pergunto pra vocês, DTM tem cura? Vem comigo que a gente vai falar sobre isso agora. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou Juliana Medeiros, sou cirurgiã bucomaxilioimplantodontista do Grupo Perfil e vamos falar mais uma vez sobre DTM, as disfunções temporomandibulares, né? Que pode afetar tanto a articulação quanto a musculatura e os tecidos adjacentes. Tá bom? E aí, a pergunta é, DTM tem cura? Eu vejo muitos pacientes procurando pela cura da DTM. E aí, vim aqui dar uma notícia ruim pra vocês. Não, DTM não tem cura. DTM tem controle. Calma, gente, mas isso não quer dizer que é um caso sem solução, tá certo? Por que eu falo que ela não tem cura, ela tem controle? Porque a DTM, ela é cíclica. Hoje, pra gente avaliar as causas da DTM, a gente utiliza o modelo biopsicossocial. O que é isso? Isso quer dizer que ela é multifatorial. Só que ela é multifatorial num sentido bem amplo e complexo. Porque para a gente conseguir identificar as causas de DTM num único paciente, a gente precisa avaliar fatores físicos, né? A questão de anatomia, as questões locais de como é que tá. Mas também a gente precisa avaliar fatores biológicos, que são aqueles fatores pertinentes ao próprio paciente, né? Sistêmicos, locais, fatores físicos, anatômicos. A gente precisa avaliar também os fatores psicológicos, que interferem de uma forma muito direta e já muito comprovado. E os fatores sociais, como o paciente se relaciona com tudo isso. E dessa forma, a gente consegue entender como que naquele paciente tudo funciona. Quais são os fatores que precipitam, que predispõem, os fatores que perpetuam a doença. E assim conseguir junto com ele encontrar um caminho onde ele consiga ter controle sobre tudo aquilo ali, né? Mas sempre que um desses três fatores se descompensarem, então vamos supor um paciente muito ansioso onde a ansiedade é um fator que precipita o problema. Todas as vezes que ele se descompensar e tiver uma crise de ansiedade, vira uma bola de neve e ele tem a chance de ter uma DTM novamente, mesmo que tenha sido controlada antes. Por isso que a gente fala que ela é cíclica. Então, se a gente não tem, se o paciente não tem noção de todos esses fatores e o que ele pode fazer a respeito disso, porque ele é sim um agente ativo no tratamento, sem o paciente entender isso, não tem como a gente controlar o problema, nada funciona, tá bom? Então, é por isso que a gente fala que a DTM ela não tem cura, ela tem controle. Não se desesperem. Encontre um profissional na sua cidade que você tenha confiança, que seja especialista em DTM, que ele vai conseguir te ajudar por esse caminho, que muitas vezes é complexo. Às vezes os pacientes chegam pra gente muito frustrados com experiências passadas, muito frustrantes, mas a ciência progride cada vez mais nesse campo, tá? Vá com um profissional que seja especialista na área, que vocês vão sim conseguir encontrar um caminho juntos para o controle do seu problema, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no youtube.com.br perfilcirurgia e no instagram no arroba perfilcirurgia, comenta, deixa aqui seu relato de caso, a gente gosta muito de ouvir a história de vocês e até a próxima. E aí, gente, por que eu tô tão travada, Ramon? Ah, meu Deus do céu. Peraí. Tem tratamento e controle, mas ela é cíclico. É onde que eu parei? Ela não tem cura, não. Ela tem controle. Ela tá chorando já. Ela tá chorando, vai. Esse é o momento que você consola a pessoa. Não tem consola. Vai ficar cheio de anjo de gravação no final. Calma, gente. E aí, gente, tá chorando já.